Companheiros, conversar aqui com o Glauco sobre a greve dos Correios, a paralisação e vocês entenderem melhor, apesar de já estarem acompanhando aí outros materiais nossos, tudo o que está acontecendo, né? Glauco, como está a situação aí? Nós estamos vendo aí de forma bem positiva até a greve, apesar de alguns sindicatos no Brasil não ter aderido à greve, a greve na nossa região tem sido bem positiva, alguns sindicatos que não aderiram à greve estão tendo pressão da categoria por essa falha que eles cometeram de não ter chamado a greve da forma correta, não ter, aí muitas vezes, ter manipulado uma ou outra assembleia para que não soubesse, porque é um grupo de sindicato aliado à base do governo. Então eles têm um pouco dessa questão para não, avergando que pode prejudicar o governo, mas não pode, nós temos aí mais de dois meses que nós estamos numa discussão, mais de dois meses, e o governo não trouxe nenhuma resolução, não trouxe uma medida que pelo menos segurasse a greve, uma proposta viável para a gente poder chamar uma nova negociação, é esperar um pouco mais para continuar a negociação. A mesma coisa que a gente fala em solidariedade aí, ao Sintrajudi, que está também numa situação complexa, que o governo não entra em acordo com eles. Nós temos a Educação Federal, que está em greve também, nós temos o INSS, que está em greve. Eu acho que é uma hora de somar, uma hora de todas as categorias também, os demais sindicatos que não saíram aí, poderem estar vindo junto aí e fortalecendo a greve. A greve está forte, São Paulo está bem parado, Rio de Janeiro está parado, Bauruco, nós temos aí em torno de 15 sindicatos parados, entre a FINDEC e a FINDEC. E é hora da gente unificar realmente, porque a categoria de correr é uma só. E a categoria, claramente, ela quer vir para a luta, ela está disposta. Então, aqueles sindicatos que não chamaram a greve, que estão retardando aí uma luta, atendam a categoria, venham com a gente. E também eu vou pedir aí para que aqueles trabalhadores de regiões onde não foi defragrada a greve, como Campinas, que fica mais próximo da gente, não atendam a convocação do Correio. O Correio está convocando vocês para furar greve no Vale do Paraíba. Não aceitaremos esse ataque contra o nosso direito de greve. Portanto, não venham, porque terá enfrentamento nesse caso, pois vocês são de outra base, uma base que não está em greve, e nós não permitiremos que esse ataque, a categoria do Vale do Paraíba, que está em greve, está em luta aí. Glauco, na avaliação de vocês, esse momento eleitoral aí, alguns sindicatos chamados governistas, né, estão tentando blindar, né, por conta de toda essa questão? Sim, vários sindicatos governistas aí, alguns ligados a... ligados aí a federações, mais ligados ao governo, que ficam meio ressabiados, eles têm uma pressão muito grande, partidária e do governo, para que não seja feita essa greve. Mas isso daí, nós temos que entender que é a luta dos trabalhadores. Nós temos que lutar sim, porque não há, já faz quatro anos, que o Correio não entra em greve. São quatro anos sem greve dos Correios, e quatro anos, e mais de quatro anos, mais de seis, oito anos, que nós vemos sofrendo com essa situação. Nós tivemos perdas muito grandes financeiras no trabalhador de Correio, nós tivemos perdas aí, desde 2012, nós não temos um concurso público. E a categoria está sucateada, está com dificuldade de trabalhar, a categoria já está cansada, e muitos da categoria já são idosos, já são velhos. Então, assim, se o Correio não abrir um concurso decente, que não é esse que ele apresenta de três mil vagas, que é pouco perto da nossa necessidade, nós precisamos aí, pelo menos para começar a conversar, 20 mil vagas aí, e o Correio tem suporte para isso, nós precisamos que entenda que essa greve não é apenas por questão financeira do trabalhador, mas é por condição de trabalho, é por condição da população, com tantos desempregados, poderem vir aí e prestar um concurso digno e entrar também para trabalhar no Correio, reduzindo aí a fila de desempregados, isso o governo pode fazer, e o Correio pode ajudar, porque eles têm sim essas vagas. Perfeito, muito obrigado, Glauco. De nada, e segue junto aí todo mundo. Amigos aqui do podcast, vamos ouvir agora a Raquel, Raquel de Paula dos Correios também, sobre a questão da luta deles, né? Como que está a movimentação, Raquel? A movimentação está boa, né? Já fazem quatro anos que essa categoria não faz uma greve, e chegou a um ponto que ficou insustentável a atitude da direção dos Correios com os trabalhadores. Por isso, nós estamos nessa greve no dia de hoje. Maravilha. E a luta está conseguindo conquistar aí a base, né? A gente tem visto alguns sindicatos que não querem mobilizar, mas a base está querendo, né? Exatamente, né? Infelizmente, as direções hoje, parte dos sindicatos a nível nacional, lembrando que são 36, né? Parte desses tem um certo acordo com a direção dos Correios, e está com dificuldade de movimentar os trabalhadores. Mas aqui embaixo, na base, onde nós estamos sofrendo todos os ataques, os trabalhadores estão sentindo, estão se manifestando e se dispondo a fazer a paralisação para pressionar a direção dos Correios a negociar de fato a campanha do salarial. E alguma contra-proposta aceitável ou, por enquanto, nada? Fez uma proposta que é muito ruim, né? 6,4% a partir de janeiro, a gente sabe que até lá a infração vai estar maior, né? E vamos perder parte desse reajuste, né? Mas, por enquanto, está muito aquém do que é aquilo que realmente a gente precisa negociar. Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Conversar aqui com o Toninho Ferreira, do PSTU. Toninho, como que está aí a luta, né? O apoio de vocês também na questão da paralisação dos Correios? Olha, nós estamos a favor dessa luta. Achamos que ela é legítima e ela é justa. Porque o que o governo está fazendo, e vários governos, não é só isso, governos anteriores também, estão sucateando os Correios para acabar com ele, para poder privatizar. Então, por exemplo, não tem reposição de trabalhadores. Hoje, o trabalhador dos Correios trabalha demais, demais. Tem que cumprir, tem que fazer meta. Então, é uma coisa de doida e o salário muito baixo. Então, eles estão lutando pelo salário e pela manutenção dos Correios estatal para prestar um bom serviço à sociedade, que os trabalhadores dos Correios já prestam. Muito trabalho e pouco salário, né? Um dos motivos aí da greve, fora aquele fantasma da privatização, né? Sem dúvida. Muito trabalho, trabalha muito. Você encontra os trabalhadores dos Correios pelas ruas, entregando. A população tem um carinho com o trabalhador dos Correios. No entanto, os trabalham muito, o salário realmente é muito baixo e não tem nenhuma reposição. O que fazia três trabalhadores antes, hoje um faz. Então, não tem solução, não tem jeito. É preciso estar essa luta, essa greve que eles estão fazendo. Tem todo o nosso apoio, nossa solidariedade. Perfeito. Toninho, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Ouvir aqui a Angélica, do Sindicato dos Servidores Municipais de São Sebastião. Veio prestar solidariedade hoje aqui na greve, Angélica. Exatamente. Estamos aqui porque a luta do trabalhador é unificada. Quando atinge uma classe, atinge todos os trabalhadores. Então, não existe vínculo. Existe a mesma causa. Campanha salarial, reajuste, valorização, fim ao assédio, fim à perseguição, fim ao desmonte. Trata-se da classe trabalhadora. Por isso estamos aqui, para dar todo o apoio que os trabalhadores dos Correios estão precisando e podem contar sempre conosco. Maravilha. Tem acompanhado aí muito a reclamação deles, né? Entre outras coisas, é sempre muito trabalho e pouco salário, né? Exatamente. Nós sabemos das tentativas de desmonte que vem acontecendo no nosso país, onde impõem ao trabalhador situações extremas de trabalho, situações precárias de trabalho. Para quem faz o serviço externo do Correio, a gente sabe muito bem como é que funciona. É perseguição, é perigo, risco, condições climáticas, falta de estrutura. Muitos trabalhadores estão aí prestando um serviço maravilhoso à população, oferecendo o seu melhor e muitas vezes desvalorizado, tendo que entrar em greve por conta de condições salariais, condições de pagamento de salário. E isso é inaceitável e nós estamos aqui reivindicando que o trabalhador seja respeitado e que esse pedido do trabalhador, essa solicitação, seja atendida o quanto antes. Aproveitando isso, Jorge Alica, e como está a situação do servidor em São Sebastião? A situação do servidor municipal de São Sebastião não é muito diferente do restante da classe trabalhadora a nível nacional. Nós estamos sempre em embate duro para que o trabalhador seja respeitado, que seja posto fim ao assédio, à perseguição, porque quando se trata de um ambiente estretamente político, isso piora, é pior ainda do que o trabalhador que tem um vínculo CLT, porque todo tipo de ameaça, perseguição, assédio que você possa imaginar acontece, infelizmente, com o servidor público. E nós estamos aí travando uma campanha ferrenha para que seja valorizado e que tenha condições dignas de trabalho, EPI suficiente, a pauta socioeconômica que vem se arrastando há anos e os gestores não atendem, que finalmente seja atendida as nossas reivindicações e o trabalhador possa ter condições dignas e um salário digno, não um salário de fome. Jorge Alica, muito obrigado. Obrigada a você, tenha uma ótima tarde.